Música Moçado é o seguinte, hoje vamos montar um cenário chroma key Lembra que hoje a gente usei um canal um tempo atrás Eu tirei conta de espaço lá, agora a gente vai fazer de novo Tô com essa fitinha aqui O EVA, dessa vez vai ser EVA, da outra vez eu usei papel, mano O problema do papel é que ele reflete luz, cara Aí é uma merda pra fazer isso Então eu tô aqui na Calunga Peguei o EVA aqui, as filhas me faziam fazer o esquema do chroma key Aí eu vou mostrar pra vocês montando lá, é nóis Caralho, velho Treze conto um bagulho de fita adesiva Quinze conto um bagulho de EVA Meu cu, como os bagulho tá caro, né, velho Porra, quando eu fazia cosplay e EVA se comprava metro, era tipo centavos, mano Tá aqui o pariu, hein Mas beleza, vou montar um cenário, vai ficar show Aí vou poder colocar vários efeitos especiais de fundos, mano Vai ficar da hora Vamos aproveitar também, passar aqui no Garage Comics E se a gente pega um item lá, que eu reservei com o Fernando É... Bom, vocês vão ver, mano Então o Garage Comics, pra quem não sabe, fica aqui na Rua Sacramento O número é 160 da Rua Sacramento, aqui em frente da igreja Então a igreja é atrás de mim aqui E aqui tá o Garage Comic Onde eu pego as iguarias gambísticas Então vamos lá, rapidão Algumas coisas aqui na vitrine que eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior Tem bastante coisa aqui E vamos entrar aqui agora no Garage Bom, moçada, estamos no Garage aqui então Já peguei o game que é pegado, daqui a pouco eu mostro Deixa eu mostrar as coisas que tem aqui na Garage Tem muito aqui, muito livro, muita coisa, mano Aqui é um acervo bem rico de coisa Tem até uns bem antigos que eu vou mostrar pra vocês já já Aqui na vitrine, ó, na parte de trás tem algumas miniaturas Tem o Senhor dos Anéis aqui, ó O... Esqueci o nome desses bichos aí Goblin, será que porra é essa? As canequinhas Bom Tem uns consoles aqui também, completos na vitrine Eu mostrei pra vocês da outra vez Ó, tem uma cameia aqui, ó Armadura de... Poseidon, sei lá que cavaleiro do Marques aqui E jogo de Play 3, tem jogo de Play 4 Tem vários, aqui, tem vários bem baratos, mano Quase todos eles Aqui, eu disse que estão aqui, ó Todos eles abaixo De... De 100 reais, ó Tem jogo de 30 conto de Play 2, ó 60, 40 É, tem agora fora ali pra 80 conto completo, ó Tem bastante coisa aqui Tem alguns jogos de Xbox também aqui embaixo Tem PSP Que não é muito comum se ver PSP pra venda É assim, pelo menos completo, né O PSP foi muito desbloqueado Tem jogos de Wii Tem alguns de PC ali embaixo também, ó Tem que vir aqui pra conferir, pessoal Que tem muita coisa, mano E aqui tem as miniaturinhas Tem miniatura também aqui, ó No garagem, ó Miniatura de heróis Tem vários aqui, ó É que por enquanto não tem um cenário montado lá no meu quarto, mano Assim que eu tiver, vou começar a investir nessas coisas aqui pra decorar Que eu acho bem louco, mano Ó, temos aqui embaixo também É Star Wars Eu gosto do... Do que, mano? Ó, tem uns carrinhos também Bastante coisa, né, moçada Homem-se-tifu E aqui tem uns games, ó, também Vou mostrar pra vocês os games que estão aqui, ó Mas vocês vão ver devagarinho Ó, tem bastante coisa aqui, ó Jogo de 64 Tem uns joguinhos piratas por Nintendo aqui também, ó Alguns de originais, outros de pirata E aqui embaixo tem Game Boy Nintendo DS Tem television também, completo na caixa, ó Tem uns joguinhos de Mega Piratinha Alguns de originais De Master também, Luz Jogos de Atari Acessório de coisa de Wii Dá um monte de coisa aqui E mais HQ, 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 HQ HQ Videogame completo, ó Na caixa Ó Foi no carro? Não, acho que não Foi nessa linha de boneco Aí eu peguei uns controles pra limpar hoje Pra arrumar a alavanca Tem um 64 Todo desmontado aqui Tem que montar de volta Ver se ele tá funcionando E o que eu vim pegar aqui Que é um pacete Um pacete O alavanço é foda Um telejogo Sim, telejogo, moçada Isso aqui é velho, mano Mais velho que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo E eu também Acho que ele tá funcionando certinho Que precisa testar lá Chaveado Telejogo é o Pong, né? Da Philco Ford Beleza? Eu vou colar com fita primeiro, né? Agora se não rolar Vai na cola mesmo Cola de silicone Eu vou colocar aqui Na parede Vai ficar aqui a câmera Vai pegar o Desesquema aqui Vou colar aqui pra ver Bom, moçada Então terminamos aqui Eu coloquei quatro folhas A Dime ajudou aqui A gente prendeu com fita adesiva, cara Só que assim É capaz que ela solte Se ela soltar Aí eu vou usar cola de silicone Que é uma cola que é Entre aspas Faz de tirar, né? Enfim Bom Mas aí, ó Dá pra dar um efeito bem legal No chroma key Quer ver, ó Deixa eu ver aqui Vou mostrar aqui Ó Então, ó Consigo É que tem que arrumar, ó Mas olha o efeito que dá Bem melhor do que tava antes, mano O que acontece Eu coloco de background Algum papel de parede Ou eu coloco alguma coisa E fica bem legal Beleza? Aí com esse chroma key A gente vai ter como fazer vários efeitos De Hollywood De efeitos especiais Esses canais agora Vai ter vários efeitos, moçada Beleza? Então Se gostou desse vídeo Não esquece do like Se inscreve no canal Então pra acompanhar as novidades E faça um parque Do grupo do Facebook Link na descrição Até o próximo vídeo Até a próxima live Do próximo vlog Temos de moçada Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON